e fala galera mais um vídeo do canal matheus máquinas e motores apresentar para você que o produto que a gente utiliza esse produto é chamado descarbonizante muitos aí do canal perguntaram qual descarbonizante que eu uso na verdade é esse pessoal tá vendo um produto químico de 40 de no galo de 5 litros e eu coloco ele num pote e aqui eu mergulho no caso aqui tem um cilindro e um virabrequim com pistão completo de um sobrador 570 bts da oscorna mergulho aqui deixo mais ou menos um dia e ele faz isso aqui pessoal para você ver ó o carvão tudo se soltando esse produto ele é feito eu não sei como conforme é feito esse produto comprou de uma empresa particular olha o poder que há nesse produto pessoal deixei de onde coloquei ontem era seis e pouco sete horas de ontem para hoje para vocês verem que já tá soltando isso aqui depois somentei a vá porque solta tudo eu tampo ele tem uma tampinha deixa tampado deixa mergulhado aí agora vou tirar o pistão o cilindro tá lá olha pra você ver solta tudo carvãozinho ó esse anel tava colado de carvão vai acabar soltar então agora daqui eu tiro vou tirar esse pistão aqui tem que tomar cuidado que esse produto é produto químico pode queimar a pele eu vou tirar vou lavar e depois eu já mostro para você a situação desse pistão você tá vendo agora para vocês tá vendo agora a situação ó conta isso e depois eu vou mostrar para vocês depois de lavado na vap aí pessoal acabei de medou lá o jato né ela aí tem essa marcação preta aqui mas não é carvão marcação preta é da queima aqui a gente passa uma escova para ficar bonitinho mas a parte tava aí ó como já limpou bastante se ficar mais tempo quanto mais tempo melhor ele solta mais o carvão para você ver um pouquinho ainda a gente vai tirar esse anel e vai deixar mais um tempo mergulhado ali então esse é o descarbonizante pessoal produto químico a gente mergulha deixa eu bom deixar o dia inteiro não completou um dia inteiro ainda quanto mais tempo melhor e sair limpinho então é isso pessoal mais um produto aí não estão estamos mostrando para vocês é ali lá dentro e também já tá o cilindro tá o cilindro tirei o velho aqui para poder mostrar para vocês mas lá já tá o cilindro também beleza galera então isso é um produto desse carbonizante ele serve para descarbonizar motores pistão cilindro solta todo o carvão o acúmulo de carvão nessas peças móveis né e deixa novamente ficando praticamente novo a peça então é isso galera se vai gostando do nosso vídeo deixe seu like ativo sininho se inscreva no nosso canal compartilhe nas suas redes sociais valeu Deus abençoe a vida de vocês